Olhemos a oração do Evangelho Espírito Santo, vindo Espírito Santo, enche-nos o coração dos vossos fiéis, e acenderemos o fogo do vosso amor. Enviai-nos, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a paz do Ademão. Olhemos, ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazemos que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, Estamos aqui, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu Deus, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu Deus, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Seu Deus, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender, bem dizer e adorar. Em nossas almas acender, o amor, o amor, o amor de Jesus, o amor, o amor, o amor de Jesus. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, o amor, o amor, o amor de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, vem, iluminar. 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 Vem, Espírito Santo, 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 vem, iluminar. Subiu aos céus, que está sentada à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Amém, aleluia daus e deus bons. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vamos rezar o meu salve.